Agora, infelizmente, mais um acidente, mais um acidente aqui em João Pessoa, é isso? Qual o bairro que está comigo agora? Região de Santa Rita, é BR-230? Nós estamos recebendo agora as primeiras imagens que estão chegando para a nossa redação desse acidente, inclusive já com a viatura no local. Vê aí que imagem é essa, o Dayana. Não dá essa imagem, não dá para... não tem pronto isso? É um capotamento de um veículo, pelo que a gente está vendo aí, o carro capotou literalmente. A polícia já está no local, assim como também a equipe do SAMU, fazendo lá os primeiros procedimentos. Esse acidente aconteceu agora há pouco, em Santa Rita. Eu vou trazer maiores detalhes depois do intervalo comercial. Ao que me parece aí, naquele acesso local, próximo à linha do trem, quem vem por dentro ali da cidade de Santa Rita para pegar o acesso para a Bahia. Eu vou ao intervalo comercial e volto já, em instantes, trago as informações complementares desse acidente e vamos falar também sobre saúde no programa de hoje.